Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bom dia. A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 O meu pai, 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 o meu pai. O meu pai, o meu pai, o meu pai. Né, maca família Sira, né bem maca equipe a Sipé Hasoro, Iasuku Watuboro, posto administrativo mobara município Likisa. Equipe Hasoro, Iân Barak Tebes, Iasuku Né, Né bem maca quãn mate, koi dadi, tínang lima mai krai. Equipe asapé Hasoro, Autorado, Local, Hanesan Sifisuku, kodi clarifica tamba samag inang Sira Hasoro, Situsau Hanesan Né, Iasiran Né, Suku. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?